Verduras frescas, recém colhidas e encaminhadas direto para a primeira feira de agricultura familiar. A ação faz parte do projeto Educação Sustentável, que oferece cursos de capacitação, kits de produção e recursos para comercialização dos produtos, gerando renda e oportunidade de trabalho. Essa ideia é elaborada a partir da vontade que você tem de fazer alguma coisa pelo agricultor. Como eu sou agrônomo, cheguei aqui na escola agrotécnica, então tive essa ideia de elaborar uma proposta para fazer com que pudéssemos ajudar de alguma forma o agricultor familiar. Então nós qualificamos 620 agricultores de dois projetos de assentamento, que é o P.A. Nova Amazônia e o P.A. Naó, em Roranópolis. A feira irá acontecer a cada 15 dias. Um incentivo para quem pensava em desistir. Está dando o insumo, as sementes e dá um incentivo e tendo um local para a gente vender as verduras da gente, ainda alegra mais a gente, porque a gente não está trabalhando à toa. Vai ser bom, né? Porque a gente não vai mais estragar o produto, né? Que a gente produzia, mas só fazia dar para os vizinhos, para os amigos, para os filhos, né? E agora a gente vai vender, né? Além dos agricultores, quem ganha é o consumidor. É um produto que é nosso, um produto que vem da nossa região e faz bem a gente, né? Eu vou comprar um jirimum, comprar uma melancia, comprar um pepino, um negócio assim. E está num preço bem acessível, muito bom, gostei. E está num preço bem acessível.